E agora é a hora do festival Dente de Leite de Futsal, que se despediu da edição de 2023 com uma grande festa. A confraternização final reuniu mais de 200 crianças hoje em Valença. Quadras e arquibancadas lotadas, postura de jogador caro para cantar o hino nacional. E antes da bola rolar, foi o Paulinho da escola quem animou a galera. Mas quando o árbitro apitou, o negócio ficou sério. Tá sendo muito maneiro, foi um pouco difícil fazer o gol, mas tá legal. Eu sinto muito legal de estar com meus amigos. Quando eu entro em quadra, eu faço o meu melhor. Eu que sou goleiro, defendi e fiz gol. Então, fez bonito. Fiz mesmo, era o que tinha. A minha alegria tá muita. Com meus amigos aqui, a gente segue junto pra conquistar. O que o professor treinou com vocês? Muito toque de bola e muita atenção no jogo. Tem que segurar muito o nervosismo e eu vou tentando ajustar o que eles fazem de errado ali. Tipo, quando faz um dos dois contra um, eu peço pra voltar. Eles se esforçam em quadra e a torcida faz a parte dela. Participar dessa competição, que é uma competição muito importante, que ela traz o ensinamento pras crianças. Que é a gente saber a vitória e a gente ter a entendência da derrota também, que é muito importante. Eu como vó, nossa, eu fico muito feliz. Mas a distância, vale a pena a gente estar aqui presente. Eu sou aquela mãe que vibra, que grita, que fica nervosa, perde a voz. É para ti no sangue e na cabeça. Boa sorte! Essa festa é para celebrar a vontade que essas crianças têm de correr atrás dos sonhos. E são muitos, viu? Foram mais de duas mil inscrições nas etapas que aconteceram nas 24 cidades do sul do estado. E aqui hoje, são mais de 200 meninos e meninas dentro de quadra. Eu amo jogar bola, eu amo ficar com meus amigos jogando bola, eu amo fazer um gol. É muito legal para mim jogar bola, eu me inspiro muito. Meu sonho é estar no estado e todo mundo gritando, cristal, cristal. Diversão dentro e fora da arena. Quem não estava jogando, também brincou bastante. Integrando educação e esporte, faz a transformação da sociedade, contribuindo com o mundo melhor. Cuidado com a saúde dos atletas, não faltou. Pausa importante para a hidratação. É uma forma de acariciar e fazer com que eles tenham um bom momento na saída, se refrescar um pouco. Foram oito horas de jogos, gols, comemorações e lembranças que eles vão guardar para sempre. Já se preparem para o Festival Dente e Leite, no ano que vem são 29 anos. Então as crianças de 6 a 9 anos, das 24 cidades, meninos e meninas, já vão treinando para o ano que vem. Que teremos de novo, com sucesso, o Festival Dente e Leite.